Olá pessoal, bom dia, boa tarde, muito boa noite a todos vocês. Meu nome é o Victor Rafael, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal Brasileiro Conquista Europa. Pessoal, perdoa pela imagem aí, né, perdeu pelo som. Olha o tanto de neblia que tem aqui em Estrasburgo. A visibilidade tá bem baixa, né, aqui hoje. Foi o dia, assim, do trabalho hoje. Vou tá contando um pouco do meu dia, como é que foi pra vocês aí. Pessoal, a gente fez hoje a confragem dos pilares, né, de alguns pilares quadrados que a gente tinha lá, mais ou menos 50 por 50. E amanhã a gente vai fazer a confragem dos outros pilares que faltou também, né. A gente também fez a desconfragem de toda a placa, né, pra todo mundo que acompanha o meu canal aí, eu tava falando que a gente tava metendo ferro na placa. E sexta-feira a gente betonou, né, a gente tinha a placa de betão. Na verdade foi uma equipe especial que veio só pra betonar, a gente fez só a parte da confragem, a gente veio a equipe com aquelas máquinas pra alisar o betão e tudo, né. E hoje a gente fez toda a desconfragem de tudo, de tudo o que a gente tinha feito, né, e compramos os pilares. Amanhã a gente vai comprar os pilares, né, e quero muito agradecer a todos vocês aí por mandar mensagem de apoio, por mandar mensagem de carinho. Por aqui que parece, deu um esquentado um pouco mais de Estrasburgo, apesar do frio que tá fazendo aqui, mas já deu um pouco de... as temperaturas aumentaram um pouquinho. E a gente tá continuando trabalhando firme, firme, firme e forte, né. Acabei de sair da academia, comecei de novo o treino na academia, né. Também comecei um projeto de 35 dias hard, que também depois eu vou explicar pra vocês aí. E no final desse vídeo, pessoal, eu vou estar mostrando um pouco das imagens, né, do que a gente fez hoje, um pouco do nosso trabalho. Espero muito que vocês assistam esse vídeo até o final, né, você tem curiosidade de saber sobre o nosso trabalho aqui em Estrasburgo, na França, né. Toda a minha experiência de vida aqui, tem todo esse canal aqui, pessoal. Muito vídeo bacana, né. Depois, se vocês quiserem, depois assiste os outros vídeos aí. Tem toda a minha trajetória aqui na... Desde quando eu cheguei a Portugal, lá em 2019, lá em novembro de 2019, mais de dois anos em Portugal, três meses na Alemanha, e agora quase um ano aqui na França, né. Deve eu fazer um vídeo aí do meu primeiro ano aqui na França. E realmente muito feliz em compartilhar com vocês a minha história, a minha trajetória, tudo com vocês. E assiste esse vídeo até o final aí, que vai ter um vídeo um pouco da minha obra, né, um pouco pra vocês verem aí. Obrigado ainda. Se inscreva no canal, ativa as notificações que estão recebendo vídeos como esse primeiro. Deixa o likezinho, pessoal. Se está assistindo o vídeo, não está deixando o like. Deixa o likezinho aí. Tamo junto. Um abraço. Fui. Consigo. Eu vou abrir aqui e depois fechar. Consigo. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.